Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Edson Zanatta para proceder a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 94ª sessão ordinária em 3 de novembro de 2016. A presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Carlos Caiado, primeiro vice-presidente e a convite professor Rogério Rocal. As 14 horas com a presença dos senhores vereadores, professor Célio Luparelli, Tereza Berg, Tânia Basto, Paulo Pinheiro, Júnior da Lucinha, Elton Babu, professor Rogério Rocal, Dr. Gilberto, Chiquinho, Brasão, César Maia, Tiago Carribeiro, Renato Cinco, 12. Assume a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Célio Luparelli. Ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 38 minutos. Aprovada a ata passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Edson Zanatta, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre vereador professor Rogério Rocal, senhoras e senhores, senhor presidente, há poucos minutos acabei de retornar da mobilização de funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro que se encontram em frente e nas ruas adjacentes, em todo o entorno da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Me desloquei para esse ponto às 9 horas e 30 minutos e saí de lá ainda pouco, onde vários segmentos que se encontram presentes numa ação de mobilização inicialmente pela área de segurança pública, já que se encontram presentes lideranças e segmento das classes, da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e, para surpresa maior, vários segmentos das entidades de saúde, educação, da fazenda. E, na verdade, senhor presidente, há um segmento que estão manifestando a invasão ao prédio da Alerje, já que, segundo os manifestantes, aquele equipamento é um equipamento, como esta casa, que é destinado ao povo estar nas galerias. Eles querem estar diretamente diante dos parlamentares, que são contra e são a favor do que ora está em discussão, que foi denominado o pacote da maldade. Esse pacote da maldade que o governador, agora o titular, porque nós estávamos com dois governadores, na verdade, não tínhamos nenhum. Tinha um que ficava aqui no Rio e o outro rodando por Brasília e não encontrou a solução ao ponto de manifestar de uma forma livre e consciente de que ele não tem o plano B, que quem puder orientar ele, ajudar ele em dar o plano B, que indique. O povo lá está dizendo que tem o plano B para ele, que é a renúncia, intervenção federal dentro do Estado do Rio de Janeiro. Porque se uma pessoa que foi eleita pelo povo e ele foi eleito como sucessor de Sérgio Cabral Filho, que foi o homem que afundou esse Estado, começou afundando lá atrás, com essas isenções dessas grandes empresas, grandes empresas que já existiam no nosso Estado ou que vieram para cá, com a motivação de que iria haver um retorno nisso, mas o retorno, senhor presidente, lá na frente, certamente vão descobrir, que é aquele famoso farm rir, aquela merreca que vem por fora. Só pode. Só pode ser isso. Em desacordo com o povo dessa cidade, funcionários que se dedicaram 30, 35 anos no serviço público, pensionista que tiveram seus maridos mortos no dia a dia ou por uma circunstância de morte natural depois da dedicação do lapso temporal de 30, 35 anos no serviço público, e agora se fala num aumento tributável de descontar dessas pessoas um valor que vai levar a muitos à miséria. A área de segurança pública, senhor presidente, está toda presente lá, com exceção de um quantitativo considerado de policiais e militares que estão posicionados ao redor de todos os acessos de entrada da LERJ para não deixar o povo entrar. Eu e o vereador Babá até nos foi permitido subir ao trio elétrico para nos manifestar, mas quando viram que eu tenho, assim como ele, um mandato parlamentar, não nos foi permitido usar a palavra. Muito embora eu seja funcionário da área de segurança pública da Ativa, fui presidente da Associação do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro e fui titulado a pasta do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro. O governo não está pagando alimentação, não está pagando tornozeleira, dá um vencimento de R$ 100 para os servidores irem trabalhar lá em Itaperuna, em Varzai, que é chamada a gratificação de transporte. Quer dizer, os R$ 100 não dá nem para um dia para o cara ir e voltar. Essa vergonha, no entanto, o gasto mensal da alimentação e do bem-estar que entra para o Palácio Guanabara, é muito dinheiro que vai embora, senhor presidente. É lamentável, se falar na extinção do triênio do servidor público com a conquista constitucional, como é que vai extinguir um benefício que o funcionário luta para conquistar? Faça igual o prefeito Eduardo Paes, que mandou mensagem para cá para vender terreno, imóveis. Não construa um prédio, um prédio educacional da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, como eu e Vossa Excelência fomos lá conhecer a FAETEC de Campo Grande, e está abandonada. Há mais de um ano, um prédio que gastaram milhões para construir, está no meio de sucatas da Polícia Civil. 1.248 viaturas da Polícia Civil, que por questões de entraves burocráticas, esses carros poderiam ser leiloados e vendidos. quanto dinheiro os permissionários da SEASA, do São Sebastião, no mercado de Campo Grande, pagam para terem a locação dos seus imóveis para o governo do Estado do Rio de Janeiro, a fábrica de multa dentro do Estado. E ele não tem ainda o plano B, esse é o plano A, em cima do funcionário público, em cima do caidinho, do povo. Isso é a prova da incompetência administrativa dele, que herdou o governo de Sérgio Cabral Filho. E sabia que isso mais cedo ia acontecer. A gente não está querendo pedir aqui que ele venda a fazenda dele de Piraí, e nem o outro venda as mansões que ele construiu lá no Porto Belo, não. Ninguém se fala de vez em quando a viagem dele em Paris, a história do Anel, mas vai ver as mansões que ele tem lá no Porto Belo, em Mangaratiba, com salário de governador, que acho que é um salário parecido com o nosso, né? Até se criticou tanto aqui a questão de uma incorporação, né, na sessão passada. Senhor presidente, é um alerta que estou querendo dizer aqui, eles estão mexendo com o funcionarismo público, porque os hospitais, os hospitais já estão em caos. A rede de saúde, alguns hospitais foram privatizados, mas continua o caos. Mas estão mexendo com a segurança pública. Policiais estão sendo executados covardemente. Alguns policiais que moram em comunidade, suas esposas, têm que lavar a roupa, a farda do policial e secar atrás da geladeira. Não pode botar no farol, senhor presidente. E é triste. Não se tem dinheiro para nada. Como é que uma pessoa foi eleita governador, salvo o maior juízo, o data vem, né, senhor presidente? O cara é o governador. O cara tem que ter dispositivos para solucionar, já que ele agora voltou e deve estar voltando, com saúde, Deus queira, porque senão, a segunda opção que ele tem é renunciar e, de repente, entregar esse Estado para uma circunstância de interdição federal, porque está uma vergonha. Eu vim de lá ainda pouco, eu e o vereador Babá, ninguém passa na 1º de março, ninguém passa ali mais hoje, no entorno do edifício Menezes e Corte e aquelas ruas adjacentes. Tamanha é a quantidade de povo, tamanha é a quantidade de funcionários públicos de vários segmentos que estão revoltados com essa atitude de incompetência governamental que está levando essa cidade do Rio de Janeiro certamente para um caos pior do que já se encontra, senhor presidente. Pior do que já se encontra. Porque o homem que tem dentro da sua atribuição funcional defender a vida em detrimento da sua própria, pode agora também caracterizar em omissão em circunstâncias flagranciais quando ele, que tem o estrito cumprimento do dever legal, expondo a sua própria vida a perigo, começar a omitir. Se, sem omitir, a nossa cidade já está tomada pela bandidagem, e tem lá o salário reclusão, tudo bem, é um dinheiro que vem do governo federal, paga para o cara que está cumprindo pena, mas a família do policial que morre sofre para receber a pensão, senhor presidente. Senhor, não imagina o lapso temporal que demora a família de um servidor público do Estado para ter o direito de resgatar o salário do seu ente querido que morreu no desempenho da sua função. Mas, a LERJ aprovou recentemente um valor pecuniar para pagar remédios, módice, preservativo para as mulheres presas. E para o funcionário, senhor presidente, fica esse caos que está aí. Então, esse desabafo meu é de um parlamentar municipal que quantas e quantas vezes eu vim aqui. É só uma questão de leiloar os veículos de toda a frota do Estado, não só esses 1.280 carros que estão apodrecendo em Campo Grande, não, mas são os carros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da CEAP, da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Mas não. É container alugado para tudo que é lado, porque certamente nessa manobra, senhor presidente, tem alguém que tem vantagem devida, tem alguém que leva um farm e ri. E aí o povo é que vai para a M, que vai para a desgraça, que daqui a pouco não tem condição de pagar sua conta de luz, conta de água, ou pagar os compromissos do dia a dia, fazer as compras para a subsistência de sua família. É vergonhoso, senhor governador, se o senhor não tem mais a capacidade ou a competência de continuar, vamos entregar esse governo para o governo federal, se for o caso, que é do mesmo partido seu. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é a senhora vereadora Verônica Costa, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores. Venham através, venham a esta tribuna para prestar solidariedade aos funcionários públicos, aposentados, pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Não podemos admitir este pacote de maldade do governo pezão. É desumano. Trata-se de um confisco inconstitucional. A população mais pobre é diretamente atingida. Os restaurantes populares já não estão funcionando. Os aluguéis sociais de quase 10 mil famílias serão cortados, certamente. Não é o Rio de Janeiro que queremos. Ontem mesmo, tivemos uma manifestação dos servidores do judiciário. Hoje, teremos uma manifestação dos representantes dos servidores da segurança pública do Rio, que irão à Assembleia Legislativa apresentar uma carta de repúdio à Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. De acordo com o presidente do sindicato e dos funcionários da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a categoria não aceita as propostas do governo do Estado, apelidada pelos servidores de pacote das maldades. A farra das insensões fiscais bilionárias, as obras superfaturadas e o descaso na gestão do Estado do Rio de Janeiro não podem agora ser jogados no colo daqueles que não têm nada com isso. Governador Pezão, vice-governador Dornelis, assumam a responsabilidade. O Rio não vai pagar por vocês. Todo o meu apoio aos funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro. O próximo oradão inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalhos, vereador Rocal, senhores vereadores presentes, eu estou assistindo aqui as manifestações dos colegas aqui vereadores. É evidente que o nosso partido, o pessoal, está trabalhando em relação a esse chamado pacote das maldades colocados lá na Assembleia Legislativa. e o assunto que eu queria trazer aqui é sobre o Rio de Janeiro, sobre o município do Rio de Janeiro, mas eu queria inicialmente fazer um pequeno comentário que era importante para que a gente entenda o que está acontecendo. em primeiro lugar, a responsabilidade desse caos no Estado do Rio de Janeiro não é apenas do governador Pezão e do vice-governador Dornelis, é também do ex-governador Sérgio Cabral. Tantas e tantas denúncias foram feitas na campanha eleitoral lá atrás de governador. O nosso candidato o professor Tarcísio falou várias e várias e várias dessas denúncias e que o PMDB e outros partidos associados a Cabral no primeiro mandato se associaram ao governador Pezão agora, todos sabiam disso, todos nós sabíamos que a expansão feita no governo Cabral na saúde, em outras áreas, alguém falou aqui há pouco acho que o vereador o vereador que me antecedeu falou sobre sobre os containers se criou uma moda vereador de containers no Rio lá atrás lembra o secretário Sérgio Cortes da saúde aquele do guardanapo ele era o primeiro tudo que era área de saúde tinha container tinha um problema botava um container no Detran bota container em todos os lugares e é bom os vereadores se interessam façam uma pesquisa vão ver de onde vem esses containers é fácil de achar é fácil saber quem é que era o dono da empresa que vendia os containers para o estado do Rio de Janeiro então é muito importante nós nesse momento discutirmos a defesa do servidor público mas não podemos deixar dizer que isto que está acontecendo no estado é o retrato de anos da administração do PMDB e de alguns associados a ele não se esqueçam agora todos agora querem querem pegar aqui o governador do governador Dornelis o governador Pezão e crucificá-lo não esqueçam que na hora de crucificar tem mais um Judas para colocar ele não são só esses dois não tem o Cabral que é quem começou tudo quem jogou esse com a conivência do Pezão que era o seu vice que era o homem que trabalhava com ele então é importante a gente entender quando fazemos críticas nessa casa quando sempre temos críticas a fazer sobre governos é importante entender que não adianta reclamar lá na frente esse assunto que agora explodiu a má gestão de Pezão é a continuidade da péssima gestão do ex-governador Sérgio Cabral e do PMDB que defendeu esses candidatos todos tudo isso que foi feito pelo Pezão foi defendido na campanha eleitoral pelo PMDB mas eu queria falar do município que também foi também da EPMDB também da EPMDB é importante entender que essa crise econômica não adianta ficar mentindo constantemente mentindo constantemente que não há crise não há crise a crise também está no município nós ainda não chegamos nesse ponto aqui estamos vendo o estado mas aqui também tem crise hoje pela manhã por exemplo houve uma audiência pública aqui na casa para discutir a lei de responsabilidade fiscal e a secretaria de fazendas esteve aqui presente nós vemos o ex o quase ex-prefeito Eduardo Paes sozinho foi abandonado agora agora não tem mais ninguém do lado do Eduardo Paes ninguém mais quer falar de clínica da família ninguém mais quer falar de legado da Olimpíada agora por exemplo eu já vi uma crítica uma crítica importante aos gastos do estado com a Olimpíada mas todos defenderam isso aqui todo mundo defendeu que se botasse dinheiro na Olimpíada dinheiro do município dinheiro federal e dinheiro estadual agora estão reclamando e as isenções fiscais que foram dadas desde o governo Sérgio Cabral até o governo Pezão Dornelis essas coisas todas formam um conjunto no município hoje pela manhã a secretaria de fazenda mostra uma avaliação dos dois primeiros quadrimestres de 2008 janeiro a agosto e ali se contrapõe ao discurso que ainda continua fazendo o atual quase ex-prefeito Eduardo Paes por exemplo na documentação aqui colocada distribuída para os vereadores nós vemos uma avaliação da arrecadação nesses dois quadrimestres e ao contrário do que se diz que a situação econômica do município é estável não parece que é verdade pelo menos é o que a fazenda disse aqui hoje a fazenda mostra um gráfico que está aqui com a queda da arrecadação de tributos por exemplo o principal tributo da prefeitura arrecadou nos dois quadrimestres de 2015 o ISS foram arrecadados 4 bilhões 169 nos dois quadrimestres de 2016 a arrecadação caiu para 3 bilhões 760 ou seja o principal imposto sabemos que isso é caracterizado pelo problema da crise econômica claro mas nós gastamos nosso dinheiro o dinheiro para o município com determinadas coisas na olimpíada que hoje estão demonstrando que não eram para ser gastos esses recursos tanto do estado quanto do município também o ITBI então o ISS eles dizem que é uma fotografia da crise econômica em relação a arrecadação de imposto sobre serviços que é uma das principais atividades econômicas do município mas também o ITBI que representa um retrato da construção civil tão apoiada no governo Eduardo Paes quanto sucesso fizeram Carvalho Rosken e outros que estão construindo agora nos terrenos que lhe pertencem agora que foram ofertados pelos grandes negócios acontecidos na Olimpíada esse setor recolheu menos 457 milhões no quadrimestre dos dois quadrimestres de 15 caiu agora para 365 milhões então temos no município um retrato claro ainda não é do ano inteiro de oito meses da queda clara da arrecadação do município vai entrar menos dinheiro da mesma maneira que as tributações as transferências federais evidentemente que vão cair porque a crise começa em Brasília então nós temos aqui uma queda de vários e várias transferências o fundo de participação líquido caiu os royalties do petróleo caíram o salário educação caiu o IPVA líquido repassado do estado caiu o repasse do SUS caiu o repasse do Fundeb caiu ou seja além de arrecadar menos a prefeitura também está recebendo menos transferências federais o que significa isso nós temos que entender nós que estamos discutindo o orçamento para o ano que vem e o orçamento é para o novo governo e eu não faço parte do governo Crivella nós temos que discutir que o próximo prefeito vai receber uma cidade em que vai ter muitas dificuldades de cumprir suas promessas eleitorais e eu queria dar um exemplo clássico disso eu queria dar um exemplo clássico disso foi apresentado hoje aqui e vamos trazer para cá a discussão do estado a culpa lamentavelmente que a própria imprensa coloca quem são os principais responsáveis que são chamados agora para pagar a conta dos desmandos do governo estadual do PMDB são os funcionários públicos o pobre funcionário público da administração direta nós sabemos que existem algumas castas de servidores públicos que ganham bem mas a maioria dos funcionários dos 648 mil funcionários estaduais a maioria ganha muito mal e está sendo responsabilizado por isso aqui no município há um discurso constante pessoal da área econômica da prefeitura de que eles seguraram as contratações ou seja a avaliação do segundo quadrimestre de 2016 mostra que nós estamos com 45% da receita corrente líquida já gastos com pessoal o limite prudencial é 53 51,3% ou seja estamos a 6 pontos percentuais do limite percentual mesmo sabendo mesmo sabendo que o grande sucesso da prefeitura e do governo do estado por exemplo era dizer aqui que na área da saúde o governo do estado entregou todas as seus hospitais e UPAs para as OS OS que não contratam servidor público que isso é o caminho da modernidade administrativa que tantas vezes o secretário Pedro Paulo falou aqui nessa cadeira a modernidade é contratar terceirizados e vejam mesmo assim o governo do estado contratou todo mundo da saúde terceirizado não são funcionários públicos o município também hoje o município tem uma carga por exemplo na secretaria de saúde muito maior do que a deixada pelo ex-prefeito César Maia que deixou quase 29 mil funcionários na saúde hoje são 25 mil por que que caíram os funcionários públicos municipais primeiro porque vão se aposentando e segundo porque não querem entrar nos concursos são feitos que os concursos são feitos para que ele não fique com salários absolutamente incompatíveis com a função exercida por outras pessoas terceirizadas pelo mesmo governo a prefeitura antes da eleição também numa manobra que foi muito mais eleitoral do que outra coisa foi dar sua ajuda ao estado municipalizou duas grandes unidades por interesse eleitoral na zona oeste porque aquilo constitucionalmente há muito tempo sabe-se que as unidades de emergência do Rio de Janeiro deveriam ser municipais como manda a legislação do SUS mas nunca os governantes do estado quiseram repassar mas agora no momento de crise empurraram para a mão do município e o município recebeu os hospitais Albert Schweiter em Realengo e o hospital Rocha Faria em Campo Grande veja só que coisa importante interessante que nós vereadores temos que nos debruçar para entender o orçamento que o novo prefeito vai receber para a área da saúde está orçando e nós vamos votar agora aqui na casa está orçado em 5 bilhões e 400 milhões de reais ou seja o prefeito novo terá 5 bilhões e 400 para gastar em saúde e o prefeito atual ele aprovou um orçamento inicial na LOA de 16 de 4 bilhões e 900 mas com as atividades que ele fez municipalizando isso vem recurso não vem recurso vem gasto com material gasto com pessoal só que paga por OS o orçamento desse ano já está atualizado na saúde em 5 bilhões e 620 milhões ou seja o novo prefeito vai ter que trabalhar na saúde com um orçamento menor do que trabalhou o atual prefeito qual é a mágica que nós vamos ter qual é a mágica que será feita para uma administração que entra administrar um setor de tamanha importância de tamanho peso de problemas colossais com um orçamento menor nem falo nem investimento que hoje o pessoal da fazenda explicava o investimento foi menor o investimento em saúde para 2016 era de 150 milhões de reais para esse ano o orçamento que está aqui para ser aprovado é de 5 milhões a explicação é que no primeiro ano o governo não vai gastar tanto investimento mas e no custeio a colocação mostrada hoje aqui dos dois quadrimestres de 2016 mostram um aumento no custeio da Secretaria de Saúde de 23% orçamento esse que não está escrito inscrito no próximo orçamento que vamos votar aqui qual é a mágica que nós vamos ter qual é a mágica da fantasia de números e de informações que foram colocadas nesses quatro anos nessa casa aqui finalmente senhor presidente nós vamos votar um orçamento novamente falando servidor público quantas discussões tivemos aqui nos quatro anos da discussão do orçamento sobre uma sobre uma emenda e sobre a discussão que o servidor público municipal precisa pede exige que é um plano de cargos carreiras e salários para esses servidores que estão com seus salários completamente defasados dos próprios funcionários que a prefeitura contrata e sempre foi uma briga enorme nós fomos acusados os autores da emenda aqui na época pelo líder do governo de estarmos jogando para a plateia nunca se mentiu que a emenda do orçamento não é plano de cargos nós não temos a capacidade de executar de apresentar plano de cargos quem pode fazer isso é o poder executivo quem deve fazer o que a gente sempre fez foi uma emenda de cobrança de pressão sobre a prefeitura para que ela apresentasse esse plano que ela discutiu durante oito anos e não chegou a conclusão de como fazer vamos apresentar novamente esse plano como é que será como é que nós teremos os gastos com esse plano no ano que vem de que maneira a prefeitura pretende melhorar os serviços públicos de que maneira ela vai fazer mutirões à noite de que maneira ela vai receber novas unidades com os recursos que nós temos e o plano de cargos que é absolutamente essencial nós temos hoje 25 mil funcionários na secretaria de saúde e 27 mil terceirizados ganhando 3 a 4 vezes mais do que os funcionários estatutários não adianta o discurso feito aqui e sempre fantasioso de que a saúde foi muito bem nesse governo nós ouvimos as aclamações ao secretário não houve melhor secretário até fiquei sentido aqui na última apresentação de que se dizia que o atual secretário de saúde é o melhor secretário que o Rio já teve isso é uma agressão ao secretário Gazola que foi sem dúvida alguma um dos melhores se não o melhor secretário de saúde do município do Rio de Janeiro nos últimos anos mas o que nós temos hoje aqui é que tudo aquilo que era mostrado aqui foge da realidade então em primeiro lugar nós vamos apresentar uma emenda como sempre apresentamos em relação ao plano de cargos carreira e salário esperamos que o novo governo possa apresentar o plano de cargos e mais do que isso precisamos discutir e alertar o que que vem atrás desse pacote que está sendo entregue na transição de um governo para outro eu numa próxima oportunidade amanhã vou ler aqui um pedido que fiz ao tribunal de contas sobre avaliação das unidades de saúde para tentar contrapor as fantasias que são apresentadas aqui nas audiências públicas disse aqui secretários e outros membros do governo que nós tivemos avanços brutais na rede hospitalar do Rio e eu pedi então uma inspeção ao tribunal de contas que avaliasse a situação atual comparando com a situação anterior das quatro principais unidades de saúde que não foram terceirizadas e já recebemos a do hospital Lourenço Jorge é impressionante é impressionante os dados que eu vou trazer aqui sobre o hospital a criação dos centros de emergência regional fizeram aquilo que foi discutido muito na campanha foi mostrado que o governo atual tirou a fila da porta dos hospitais é verdade não há mais fila na porta do Souza Guiá do Salgado Filho do Salgado Filho ainda tem do Miguel Couto ou do Lourenço Jorge a fila foi para onde? foi para dentro do computador a fila saiu da porta para dentro do computador e agora fizeram mais o seguinte nos Lourenço Jorge por exemplo passaram a responsabilidade dos doentes graves para o centro para a coordenação de emergência regional o que o tribunal de contas mostra? apesar daquela unidade nova retirar a fila do Lourenço Jorge e reduzir a mortalidade dentro do Lourenço Jorge a mortalidade foi transferida para a coordenação de emergência e é um absurdo assistir por quê? sem possibilidade de resolução pela falta de leite pela falta de material pela falta de condições aqueles que morriam numa unidade foram morrer na outra dentro do computador então acho muito importante quando tantos vereadores aqui estão indignados com a posição do governador Pesão nós temos que avaliar que isso não aconteceu de dois meses para cá este é o resultado de uma irresponsável administração de Sérgio Cabral apoiada e defendida na eleição por Pesão que também é responsável e pelo PMDB pela sua bancada na Assembleia Legislativa que sempre aprovou aprovou as isenções fiscais aprovou uma série de irregularidades que agora o Tribunal de Justiça e o Ministério Público estão sentindo na própria pele o que é ser governado por alguém que irresponsavelmente administra e na hora de pagar manda a conta para quem não deve pagar eu acho que nós precisamos acordar no município para que daqui a seis meses oito meses não estejamos aqui com a Câmara cercada como está a LERJ hoje pelos servidores públicos que não tem condições de fazer isso aqui não é culpa do servidor público as contratações feitas pelo Estado foram muitos policiais absolutamente necessários mas não foi isso que quebrou o Estado que quebrou o Estado foi a própria administração do PMDB durante esses oito anos muito obrigado o próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia que dispõe de dez minutos excelentíssimo senhor presidente senhoras e senhores vereadores nós temos assuntos demais eu fico aqui sem saber por onde que eu vou começar o diário oficial de hoje do Estado traz o decreto de execução de encerramento de exercício eu nunca vi uma coisa assim um decreto de encerramento de exercício é um decreto simples que define quando os empenhos terminam quando as liquidações terminam enfim eu diria não cabe ali mais do que quatro cinco artigos mas no decreto de hoje eu estou levando para casa para ver com cuidado porque os deputados estaduais do meu partido estão pedindo uma sugestão ou outra sugestão é um calhamaço de duas páginas do diário oficial ontem senhor presidente eu assisti com a maior atenção eu diria até dentro aqui do meu coração com a maior boa vontade uma longa entrevista do governador Pesão a Globo News das duas às três da tarde bem a conclusão que eu tirei é que o governador Pesão não sabe o que vai fazer até porque ele estava com os números bem prontos na cabeça números de todos os tipos e qual é a solução? o conjunto de medidas que ele apresentou que ontem o presidente do tribunal de justiça o excelência certamente viu depois nos jornais regionais ele faz uma reunião com o pleno do tribunal de justiça portanto com o conjunto dos desembargadores tanto que não havia microfone da imprensa o som era difícil difícil de ser ouvido e ele afirma para o pleno do tribunal de justiça dos desembargadores que o pacote é inconstitucional bem qual é a conclusão que pode se tirar? se o governo do estado insiste e aprova como diz o presidente da assembleia legislativa deputado Jorge Pisciani imediatamente ele é considerado constitucional e o estado sobe a discussão por STF como é que termina isso? enfim uma questão que infelizmente não tem como se refazer foi aliás é um vício da administração pública brasileira fazer a gestão financeira de hoje olhando para trás e não para frente eu me lembro senhor presidente quando eu fui prefeito a primeira vez já repetindo uma prática que eu tinha adotado na secretaria de fazenda do estado quando criei e presidi o conselho de administração financeira com os diretores financeiros da administração indireta toda que era um esforço mensal e a inflação naquela época era uma inflação grande 10 11 por cento 9 ao mês que era o esforço de projetar dois anos na frente receitas e despesas ia corrigindo mensalmente quando eu vim para a prefeitura essa prática foi reproduzida e bem com o auxílio de um de um servidor precioso que hoje é vice-presidente da fundação Getúlio Vargas o doutor Wagner deu que era um calculista de primeira foi ele que fez a discussão da renegociação da dívida externa brasileira com um cálculo com a sua maquinazinha contra os assessores dos grandes bancos internacionais e a reunião começava com isso cada um de nós o controlador a secretária de fazenda etc cada um de nós recebia a projeção para os próximos dois anos para uma inflação de 7 8% ao mês depois íamos corrigindo o acerto do Wagner nessa projeção era um acerto de 99% 95% é claro que a projeção para dois anos para frente ela servia também como um balizamento na execução de receitas previstas e despesas a serem realizadas o fato é que sem uma gestão financeira prospectiva num país como o nosso de tantas incertezas de na época uma inflação oscilante muito alta não se consegue ir em frente avançar o governador Pesão ontem se referiu ao que ele vai pedir ao senhor presidente da república uma nova antecipação dos royalties você tem três decisões tomadas em relação a isso uma que foi um acordo do governador garotinho com o presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro Pedro Malan que ele cita que foi uma das maiores doações de recursos para o estado do Rio de Janeiro subsídios que se tem notícia ele faz uma antecipação de receitas estou falando de 1900 e ele foi eleito em 98 99 para 2020 agora e essa antecipação de receitas o estado paga com um barril do petróleo estimado a 17 dólares me lembro quando eu discuti isso com na época senador ou deputado Zé Serra e ele disse isso é déficit público injetado na veia 17 dólares o barril foi a 100 agora mesmo que está a 45 continua um fortíssimo subsídio é doação de dinheiro o que fizeram com esse dinheiro é uma coisa inacreditável pior foi depois agora no governo Dilma em que o vários estados o Rio de Janeiro entre eles foram autorizados com aval da união aval da união a contrair dívidas externas ou o aval da união em cima de garantias do estado que no nosso caso essas garantias do estado foram dos hot do petróleo olha aqui um e-mail que eu recebi de uma servidora estadual qualificada e desesperada sou funcionária pública aposentada do estado do Rio de Janeiro de origem da secretaria do estado de fazenda votei no senhor etc etc o ex-governador Cabral votei no senhor em 2016 do colégio da companhia etc na rua tal peço uma orientação ao senhor qual seja o Rio Previdência está atrelado à empresa Rio Oil Finance Trust no estado de Delaware nos Estados Unidos o ex-governador Sérgio Cabral junto com o atual Luz Pesão criaram essa empresa e conseguiram recursos no valor de 10,1 bilhões de dólares para saudar a dívida contraída nos Estados Unidos foram oferecidos as receitas dos royalties do petróleo e do Rio Providência que funcionários estaduais ativos e nativos tem descontados em seus respectivos contra-cheques e vem detalhando certamente é uma servidora da área as empresas beneficiadas são BlackRock USB Aliãs e pode ser que mais algumas não está certo falar que nós aposentados e pensionistas do estado do Rio de Janeiro somos em grande parte responsáveis pelo rombo do Rio Providência a Rio Oil Finance Trust desde o ano de 2015 tem oferido ganhos de 500 milhões de reais sei que seu filho é presidente da Câmara de Deputados há possibilidade de o senhor explicar melhor esse quadro etc 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 enfim eu escrevi um texto que vou publicar no ex-blog amanhã ou depois em que trato disso governos que olham para hoje olham para trás eu por exemplo não tenho essa preocupação toda do vereador Paulo Pieiro o orçamento no Brasil é autorizativo e as condições da prefeitura se o gestor desde o primeiro dia souber fazer os necessários ajustes que são feitos governos reeleitos em que o ciclo fiscal é ascendente você tem que entrar e fazer uma correção que aliás a atual prefeitura fez no ano de 2009 se você buscar a situação orçamentária da prefeitura 2007 2008 2009 2008 2009 tem um baque para depois retomar na dimensão possível as as despesas eu escrevi assim tem tem muita gente depois de mim bem eu vou ler se desse tempo o que tem cinco né enfim é triste né porque acho que esse sequestro de 30% é totalmente dispensável muito melhor é o estado pagar o que pode e creditar o servidor para o futuro aquilo que não pagou valores corrigidos eu fiz essa proposta eu escrevi um projeto de lei há uns meses atrás muito rápido vou terminar e o deputado nosso nosso líder apresentou e até hoje não entrou para a comissão de comissão de justiça que era uma coisa simples nesse sentido todo aquele atraso você acreditava graficamente o servidor e que o servidor podia optar por tempo de serviço para adiantar a sua aposentadoria não era tão complicado assim agora o que vão fazer não sei como disse o governador Pesão ontem não há plano B bem sempre há um plano B eu me lembro do governador Brizola que dizia o estado não quebra quem quebra são os fornecedores e os servidores que é os que estão quebrando agora e como vossa excelência disse com muita ênfase as viúvas os dependentes enfim espero que venham ideias boas para que as minhas ideias não sirvam para muita coisa era isso o presidente o próximo orador escrito é o senhor vereador Elton Babu que dispõe de 10 minutos não se encontrando presente o próximo orador escrito é o senhor vereador professor Rogério Rocal que dispõe de 10 minutos senhor presidente nobre vereador Edson Zanatta que ora preside essa sessão senhoras e senhores vereadores eu não poderia deixar de vir aqui esta tribuna também para ser solidário com os funcionários públicos estaduais em especial modo os funcionários da educação aí eu me lembro como funcionário da educação da escola Ione do colégio Ione do quilômetro 32 em Nova Iguaçu do colégio do colégio Sargento do colégio Sargento Antônio Ernesto no bairro Cabo Sul em Nova Iguaçu no CIEP 075 Jardim Cabo Sul também em Nova Iguaçu como em Campo Grande o Albert Seib o colégio Irineu José Ferreira o CIEP Brigadeiro Sérgio Carvalho o CIEP colégios esses que eu passei como professor de física ao longo desses últimos dez anos senhor presidente o governador pesão Luiz Fernando de Souza achou por bem resolver o problema da crise do estado metendo a mão no bolso do contribuinte do servidor esse é um erro porque em janeiro de 2016 os jornais já noticiavam que a arrecadação com os royalties de petróleo caíria 25% o estado deixaria de receber pelo menos pelo menos 900 milhões de reais nesse intervalo ele também deu isenções para tudo quanto era comércio enfim a isenção que ele deu aí daria certamente para cobrir esse estado durante cinco anos então é uma covardia sem precedentes imagina um servidor que ganha mil e poucos reais apenas como é que pode meter a mão no bolso dele para tirar 30% vergonha essas obras todas espalhadas pelo estado em especial modo em campo grande que vossa excelência em minha companhia foi lá fazer vistoria estão lá as obras abandonadas a faetec abandonada a delegacia de mulheres abandonada então fica muito fácil hoje apresentar coitados deputados eu fico imaginando lá os deputados estaduais como devem estar carecas literalmente com esse pacote esse pacote de maldade na assembleia mas é uma vergonha é uma vergonha ele queria saber o plano B eu acho o nobre presidente que se ele apresentar apenas a renúncia é pouco é pouco porque ele vai tirar o dele fora vai deixar na mão do vice que por sua vez também esteve aí no lugar dele e nada fez será que era melhor a chapa toda pedir renúncia e aí vai cair no colo de quem do presidente da assembleia e aí vai resolver o problema desse estado eu tenho dúvida porque o problema do estado não está na mão de uma pessoa seja ele o presidente da assembleia seja ele o governador do estado ou vice está na eficiência da gestão de saber tudo o que já foi feito ou deixaram de fazer e tudo o que pode ser projetado para o futuro aí não adianta agora que já caiu a casa você vai discutir com o pedreiro qual foi a estrutura que você montou para o alicerce eu lamento na verdade senhor presidente eu quero me solidarizar e ao mesmo tempo lamentar lamentar porque lá atrás eu me lembro como se fosse hoje o governador pesão dizendo em alto e bom tom em campo grande que a finança do estado está ótima não há risco nenhum de acontecer nada e aí infelizmente a população do rio de janeiro acreditou e estamos agora todos de pires na mão passando por esse sufoco essa vergonha essa vergonha que infelizmente quem sofre são os mais necessitados desse estado em especial modo os funcionários públicos era isso senhor presidente que eu tinha a desabafar nessa tarde de hoje o próximo orador escrito é o senhor vereador Renato 5 que dispõe de 10 minutos boa tarde senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras senhoras e senhoras é até difícil começar a falar sem ter informações muito precisas mas eu estava ali tentando me conectar a conexão com a internet aqui no plenário não estava funcionando eu estava tentando confirmar mas parece que os servidores do estado especialmente policiais e bombeiros que faziam manifestação na porta da assembleia legislativa ocuparam a assembleia legislativa e eu estava recebendo informações ali de que a tropa de choque estava se preparando para invadir e fazer a desocupação da assembleia legislativa então eu tenho visto vários dos meus colegas manifestando a sua solidariedade aos servidores do estado então além de manifestar a minha solidariedade eu manifesto nesse momento também a minha preocupação e o meu desejo de que tudo seja resolvido com respeito aos direitos humanos a gente não pode permitir que o estado ele use de violência contra os servidores que tem razão de estarem indignados a gente nessa cidade graças aos direitos humanos a gente viu as manifestações dos servidores mesmo dos servidores militares como no caso da última greve do corpo de bombeiros a gente viu repressão mas com uma certa medida diferente do que acontecia no início do século 20 quando por exemplo os marinheiros que fizeram a revolta da chibata em 1910 e conseguiram acabar com a chibata na marinha brasileira eles tiveram essa vitória mas a grande maioria dos marinheiros revoltosos foram assassinados pela marinha do Brasil o líder da revolta o João Cândido sofreu torturas enormes não morreu por muito pouco porque ele chegou a ser trancado lá na ilha das cobras e jogavam cal na cela onde ele estava com vários outros revoltosos e ele foi o único que saiu com vida daquela cela então essas revoltas que envolveram servidores militares no Brasil no início do século 20 tiveram desfechos muito diferentes das manifestações de servidores militares do século 21 porque entre o início do século 20 e o início do século 21 se criou a cultura de direitos humanos no mundo e no Brasil então eu peço muita calma muita responsabilidade do governador pesão para que ele não promova o retrocesso o fato da Assembleia Legislativa estar ocupada pelos servidores não pode ser tratada fora de contexto é preciso que o governo do Estado entenda que a responsabilidade pelo que está acontecendo hoje na Assembleia Legislativa é deles do governador dos secretários os servidores estão ali reagindo contra um corte salarial absolutamente injusto e eu diria inclusive inconstitucional que não pode prosperar e o governo do Estado além de ter responsabilidade por ter criado essa situação de conflito na Assembleia Legislativa tem a responsabilidade também pelo desfecho da crise eu faço um apelo para que o governador do Estado não mande a tropa de choque para a Assembleia Legislativa desista de enviar a tropa de choque para a Assembleia Legislativa e que ele acabe com aquela ocupação voltando atrás da sua decisão absurda de cortar os salários dos servidores do Estado a responsabilidade a responsabilidade do governador nesse momento é de negociar de resolver a crise respeitando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso Estado bom agora é incrível as contradições desse governo nós estamos vivendo uma crise terrível do nosso Estado das finanças do nosso Estado e ontem o governo do Estado mobilizou centenas de policiais para remover uma família da região do Horto uma família eu e outros vereadores tivemos lá vereador Babá vereador Reimão passamos horas acompanhando o processo de remoção ontem daquela família no Jardim Botânico olha eu fiquei eu queria calcular senhor vereador pois não perdão interrompê-lo pois não em cumprimento das formalidades regimentais a mesa da ciência do recebimento dos seguintes requerimentos que serão apreciados no prolongamento do expediente requerimento de autoria do vereador Mário Júnior requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão na ordem do dia em regime de urgência do PL número 1884 de 2016 de minha autoria que altera a lei número 5.546 de 2010 para incluir o dia municipal do motoclube e do motogrupo no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município do Rio de Janeiro e da outras providências requerimento de autoria do vereador Reimon que requeram a mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia semanal em regime de urgência do projeto de lei número 1061 de 2014 que reconhece de interesse cultural social e turístico para o município do Rio de Janeiro a feira de arte e cultura da Amaga no bairro da Gamboa e da outras providências redificando aqui que o autor do requerimento é o vereador Jorginho da SOS prossiga senhor vereador muito obrigado senhor presidente bom então eu estava relatando que ontem eu e outros vereadores acompanhamos a remoção de uma família no Jardim Botânico e o que mais me impressiona em primeiro lugar é como que a justiça autoriza a remoção de uma família sem cuidar do reassentamento daquela família como estabelece a constituição e as leis quer dizer a constituição e as leis valem para retirar a família mas não valem para garantir o reassentamento a família ontem foi colocada na rua ela foi retirada de sua casa uma casa que aquela família ocupava mais de 70 anos e foi colocada na rua e o gasto que o governo do estado teve para remover aquela família provavelmente se tivesse sido utilizada para negociar com a família poderia ter produzido uma saída pacífica uma saída sem resistência quer dizer o estado não tem nenhuma preocupação em garantir os direitos da família e nem mesmo encontrar uma solução que seja mais adequada a situação de crise financeira do estado então centenas de policiais centenas durante mais de 12 horas mobilizados para fazer a remoção de uma família a responsabilidade da justiça federal que determinou a reintegração de posse que não teve sensibilidade para negociar e mais uma vez a polícia militar foi usada como instrumento para promover a injustiça na nossa cidade eu queria encerrar senhor presidente senhores vereadores e senhoras vereadoras fazendo um apelo para que a gente produza no dia de hoje nessa casa uma boa notícia para as mulheres e para os servidores do município do Rio de Janeiro no dia 5 de novembro de 2014 um pouco mais de dois anos eu dei entrada ao projeto de emenda a lei orgânica número 21 de 2014 que amplia a licença paternidade dos servidores do município de 8 para 30 dias além da minha autoria temos 33 vereadores coautores do projeto que está na pauta da votação e quem sabe pode ser votada em primeira discussão ainda no dia de hoje então eu queria em primeiro lugar oferecer aos demais vereadores que ainda não são coautores que tem o interesse se tornar coautores que nos procurem hoje até o início da segunda parte da nossa sessão para que possam assinar esse projeto de lei e façam apelo a todos os colegas porque a criação dos filhos é uma responsabilidade que deve ser dividida pelo pai e pela mãe hoje há uma distorção muito grande entre a licença paternidade e a licença maternidade a ampliação da licença paternidade para 30 dias de 8 para 30 dias não acaba com essa distorção e com essa sinalização equivocada do Estado para a sociedade de que a responsabilidade maior seria da mulher o meu desejo é que no futuro a gente como em países da Europa tenha uma licença que seja compartilhada entre o pai e a mãe em função das necessidades do casal fazendo a divisão do tempo entre o casal de acordo com as suas necessidades mas a ampliação de 8 para 30 dias é uma vitória é um passo na direção correta muito obrigado senhor presidente o próximo orador escrito é o senhor vereador Marcelo Ará que dispõe de 10 minutos boa tarde amigos boa tarde a todos que estão assistindo na TV Câmara funcionários da casa boa tarde presidente gostaria de deixar registrado aqui no plenário da Câmara Municipal o aniversário de um ano de falecimento de um herói da Segunda Guerra Mundial e que deixa sensibilizado a toda a nossa comunidade judaica aqui do Rio de Janeiro faleceu um ano exatamente no dia de hoje o inglês senhor Nicholas Wilton que foi um verdadeiro herói da Segunda Guerra Mundial senhor Nicholas organizou o resgate de 669 crianças que seriam enviadas a campos de concentração nazistas na época senhor Wilton era um corretor do mercado financeiro e providenciou um total de oito trens para remover crianças judias da cidade de Praga então ocupado então ocupada pelo exército nazista ele morreu há um ano atrás como falei anteriormente aos 106 anos de idade justamente na data em que há 76 anos atrás o maior dos trens o maior dos oito trens com 241 crianças deixou a capital da República Tcheca em 1939 o empresário inglês largou seu trabalho sua família e amigos em Londres para ir a Praga salvar as crianças da morte quase que certa os oito trens viajaram através de quatro países até o Reino Unido então ele e seus parceiros empreitada conseguiram convencer os funcionários na fronteira do Reino Unido a deixar as crianças entrarem no país apesar da documentação incompleta já em solo inglês o senhor Nicolas encontrou famílias para cuidar das centenas de crianças publicando anúncios em todos os jornais da época durante décadas não se falou sobre o heroísmo do ex-corretor de valores mas desde que os detalhes de sua atitude heroica circularam pela Europa ele vem sendo inclusive comparado ao empresário Oscar Schindler que também salvou centenas de judeus durante a segunda guerra e teve a sua história contada pelo filme ganhador de vários Oscars a lista de Schindler de Steven Spielberg senhor Nicolas recebeu o título de cavalheiro da rainha Elizabeth no ano de 2003 nos dias de hoje sem dúvida estamos precisando de pessoas mais humanas com atitudes únicas e nobres como essa com certeza senhor Nicolas Wilton está descansando em paz no paraíso obrigado pela palavra senhor presidente deixo aqui registrado esse momento que a comunidade judaica do Rio de Janeiro realmente está sentida com falecimento aniversário de um ano de falecimento desse grande salvador de vidas desse herói da segunda guerra mundial que arriscou a própria vida e de toda a sua família por amor ao próximo obrigado presidente o próximo orador escrito é o senhor vereador babá que dispõe de 10 minutos senhor presidente senhores trabalhadores companheiros companheiras que estão nos ouvindo vendo pela tv câmara ontem eu fui às sete e meia da manhã lá para o orto porque estava marcada a desocupação da casa do companheiro Marcelo agora vocês imaginam uma casa a ser desocupada tinha cerca de 200 policiais pelotão de choque e tudo mais e eles cercaram fizeram barreira na de um lado da casa e do outro para impedir qualquer pessoa a chegar junto aqueles companheiros que estavam ali passando sérios problemas ameaçado da mudança de sua casa vocês possam imaginar é que o filho deles de 15 anos havia saído cedo para a escola e lá estava a vida dele com 45 anos nascido naquela casa simplesmente com pelotão de choque e a polícia federal para dar segurança na verdade é segurança para oficiá-la de justiça se é assim que se chama cruel também junto com outro juiz cruel seguindo determinações porque querem ali desocupar familiares nós passamos na casa de uma senhora que estava sendo desalojada com 83 anos com alzheimer vocês podem imaginar o que é isso e aí eu para entrar na casa do companheiro eu tive que dar uma volta por trás atravessando um riacho subindo um muro por trás para poder entrar na casa a polícia ainda tentou me retirar só que eu afirmei a ele olha essa casa até esse momento ainda pertence ao companheiro Marcelo mas não tiveram perdão nenhum vocês podem imaginar esse companheiro trabalha na verdade com buffet todo o aparelho dele estava ali naquela casa todo além de sua casa tudo que estava ali e não teve acordo porque é um juiz cruel a oficial de justiça também e um super pelotão de policiais militares e eu falei a eles vocês podem estar aqui hoje mas o governo do estado está ameaçando do corte de salário de vocês e hoje se deu na verdade uma grande mobilização que nós fomos impedidos de falar tudo bem mas nós fomos lá prestar solidariedade aos servidores públicos como um todo e policiais civis e militares e bombeiros que são também trabalhadores o que eles têm que perceber é que esse estado destruído que está aí que há 12 anos ou mais mais que isso vem dirigindo o estado do Rio de Janeiro que se transformou numa verdadeira quadrilha comandada por Sérgio Cabral Eduardo Cunha e o Pesão aplicando a mesma política deram 180 bilhões de reais de isenções fiscais mas o que eu quero abordar é que a situação dos companheiros lá do orto são cerca de 620 casas de herdeiros inclusive de pessoas que aquelas casas aquelas áreas foram doadas a eles que foi quem replantou toda a clara floresta e aí a burguesia ao lado não quer pobre do outro da Rede Globo também não e aí vai agora o que eu queria colocar aqui ressaltar que o partido dos trabalhadores esteve 13 anos no poder e poderia ter legalizado a situação daquelas famílias bastava o presidente da república tomar a decisão para legalizar aquelas famílias e não tomou isso é um fato lamentável porque eles são os verdadeiros donos daquela área daquelas casas vocês possam imaginar algum parente de vocês uma senhora coitada de 80 e poucos anos com Alzheimer sendo retirada de sua casa com policiais militares retirando todos os seus pertences e depois foram lá para a casa do companheiro Marcelo essa situação nós não podemos mais aceitar e nós esperamos que esse juiz perceba que a reação da população vai ser ampliada porque ontem jogaram sobre nós e sobre aquelas senhoras gás de pimenta gás lacrimogênio balas de borracha essas coisas todas lamentável nós não podemos mais aceitar esses ataques que são feitos porque nós gostaríamos que aquele pelotão de choque se reunisse e viesse na verdade atrás de Sérgio Cabral para levá-lo para Bangu porque lá é o seu destino real porque local de bandido é em Bangu aqui no estado pelo menos um outro bandido está lá que é o Eduardo Cunha foi finalmente preso e vai sofrer o que muitos trabalhadores sofrem no dia a dia essa situação é que nós não podemos aceitar aqueles policiais militares que estavam lá e eu falei a eles no final da tarde vocês vão chegar na casa de vocês depois de terem retirado essa família daqui e vão chegar em casa e não tem grana para comida não tem grana para sustentar seus familiares e é isso que nós queremos ver porque hoje a Assembleia Legislativa está vendo a revolta desses policiais civis militares e bombeiros junto com o pessoal da saúde que não aguentam mais os péssimos salários a polícia militar deveria estar se organizando nacionalmente para aprovar a PEC 300 que está no Congresso Nacional há anos para poder equiparar o salário de policiais militares ao salário dos policiais militares do Distrito Federal mas não a essa situação senhores isso só tende a se agravar a situação social desses trabalhadores que não aguentam mais não é só o médico o professor mas o policial militar o bombeiro e o policial civil que são trabalhadores também mesmo não nos permitindo de falar no carro som e alguns deles até com uma certa violência querendo vir para cima de nós mas nós ficamos tranquilos porque nós fomos lá apoiá-los porque nós fomos lá apoiar a sua luta da mesma forma que estarmos ontem lá no porto tentando impedir que aquela família fosse desalojada vocês podem imaginar quando o filho deles chegou da escola não tinha mais sabe por que eles fazem eles derrubam a casa e a primeira casa que derrubaram alguns meses atrás não fizeram nada está lá os escombros da casa e o senhor Besserman está lá todo arrogante seguindo as ordens da Globo seguindo as ordens da burguesia local que não querem ver aqueles trabalhadores que são os verdadeiros donos daquela área moradores que estão lá como aquele companheiro que nasceu naquela casa há 45 anos atrás porque foi criado inclusive pela sua avó que era uma das herdeiras daquela casa mas eles não vêm dessa forma acham que é normal tirar derrubaram uma casa tiraram os pertences eles tiveram que levar as suas coisas lá para Anchieta e para nenhuma casa porque tiraram da sua casa mas não forneceram nenhuma casa para aqueles companheiros habitarem e os dois o casal estava desesperado porque eles não sabiam onde iam para onde vão morar essa situação repito aqui o governo do Lula do operário Lula que passou por oito anos a Dilma que passou mais quatro até o impeachment poderiam ter legalizado a vida daquelas famílias mas não fizeram preferiram seguir a orientação da Rede Globo preferiram ser a orientação daquela burguesia que vive ali e não daqueles trabalhadores que infelizmente porque tem mais 220 processos rolando e tem mais cerca de 600 famílias que estão na mesma iminência de perder o seu lar mas a reação está organizada agora lá no orto se o senhor juiz federal acha que vai continuar abusando daquela população ou a oficiá-la de justiça que parece que ela estava com prazer tá um prazer de tirar aquela família eu queria vê-la chegando em casa olhando para o seu filho ou para sua filha para dizer o que para eles para dizer que tirou uma família de sua casa que ela ter o prazer disso vai pagar muito caro com a história e é por isso que o senhor pezão que está lá que corta salário dos servidores públicos como um todo impõe esse pacote que amanhã nós fazemos questão de abordar aqui nós fomos como toda luta de trabalhadores fomos lá eu vereador Zanata fomos não fomos permitidos de falar tudo bem não podemos respeitar uma decisão deles mas nós fomos lá apoiá-los como continuamos apoiando a luta de servidores como um todo que estão sendo massacrados inclusive incluindo os policiais civis militares e bombeiros e a resposta está começando a ser dada ninguém aguenta mais haver esse estado entregar 180 bilhões de isenções fiscais e não ter dinheiro para pagar o salário dos servidores e agora começa a atingir a principal força que dá sustentação a esse governo e aí eu finalizo dizendo aos policiais militares ao invés de servirem de tropa de choque para poder executar tarefas contra os trabalhadores eles têm que seguir os trabalhadores para ir atrás dos verdadeiros ladrões tipo Sérgio Cabral Eduardo Cunha a responsabilidade do Pesão que está aí voltando a assumir junto com Dornelis para quê? Para continuar atacando a classe trabalhadora e isso tem limite e é por isso que ontem nós estávamos lá e vamos continuar apoiando a população do Horto para impedir que novas famílias sejam removidas dali muito obrigado o próximo orador escrito é o senhor vereador Elton Babu que dispõe de 10 minutos Boa tarde senhoras e senhores boa tarde presidente não poderia deixar de vir essa tribuna hoje vendo os acontecimentos que vem surgindo no nosso estado do Rio de Janeiro essa casa aqui é parlamentar essa casa aqui é política sim eu vi um vereador falando que não dá para trazer discussão do estado para essa casa porque essa casa é municipal não é não não é porque eu tenho amigos tenho parente e tem o principal que é o patriarca da minha família que é o meu pai que é servidor desse estado e quando a gente recebe um telefonema de um amigo de um pai e de um parente falando para você que é político vão tirar 30% do meu salário a gente fica indignado quando vê o pacote eu acho que isso não é o pacote da maldade não isso é o pacote do exorcismo o exorcismo político daqueles que vão votar e do governador pesão estão se exorcizando politicamente eles vão ficar marcados para o resto para o resto da vida política nesse estado do Rio de Janeiro o que estão fazendo com os servidores e com a população do estado do Rio de Janeiro é inadmissível a gente ser político e legislar e votar esse pacote contra o servidor contra a população que confiou num líder que é o pesão e aqueles demais 71 vereadores seja lá quem for que vai votar 2018 está perto está pertinho e ninguém vai esquecer de quem for votar nesse pacote o pacote da maldade não é o pacote da sacanagem da sacanagem que estão fazendo com o estado do Rio de Janeiro da sacanagem que estão fazendo com o servidor com os policiais servidor da saúde com todos os servidores e pode esperar o troco vai vir muito obrigado senhor presidente o próximo orador escrito é o nobre vereador professor sério luparelli que dispõe de 10 minutos senhor presidente senhores vereadores hoje pela manhã nós estivemos lá no sindicato dos profissionais de ensino para discutir sobre a questão do plano municipal de educação a equipe técnica coordenadoria técnica equipe técnica e a equipe de coordenadoria geral estiveram lá debatendo de 10 horas não entra por volta de meio dia sobre a questão do atraso e que alternativas a gente pode encontrar para solucionar um problema tão grave que hoje está por conta da nossa câmara de vereadores na nossa casa por nossa conta nós tivemos nesse mesmo momento lá no sindicato uma apresentação que nos mostrou com muita preocupação o quanto nós estamos perdendo na educação do municipal infelizmente a mídia não tem dado a importância devida a população não se apercebeu ainda da gravidade do caso e senhor presidente para o senhor ter uma ideia a meta número 1 por exemplo do plano municipal de educação está comprometida não será realizada porque ela estava prevista para se complementar em 2016 o que seria teria que ser feito em 16 vai ser feito em 17 atropelando aquilo que está programado para 17 e certamente para 18 para 19 nós só temos dois municípios do Rio de Janeiro nessa condição o nosso aqui e volta redonda eu já falei já diversas vezes apelei primeiramente por poder executivo tendo que fazer representação até junto ao ministério público depois venho aqui alertando os nossos pares da câmara municipal eu vou fazer um pedido uma súplica em nome das crianças dos professores dos adolescentes das famílias uma súplica em nome da educação eu posso falar isso porque eu tenho legitimidade senhor presidente eu fui professor regente de turma eu sempre falo isso aqui 44 anos da minha vida fui diretor de escola municipal por 20 anos e sei o quanto nossas escolas estão precisando utilizar essas verbas que vem de fundo federal e se assim não fosse pelo menos seria uma irresponsabilidade nós não seguimos aquilo que está planejado a nível federal estadual e que já deveria ter sido no nosso município então eu já usei de todas as estratégias eu agora estou apelando suplicando vou colocar aqui vou começar a pedir hoje a assinatura dos vereadores que gostam da educação que entendem que a educação é o único caminho para que nos ajudem a colocar amanhã esse PME numa sessão extraordinária para a primeira votação vou humildemente a cada vereador levando sim levando não se não estiverem aqui amanhã passarei nos seus gabinetes levando sim levando não mas pedindo a Deus que ilumine a cada um para perceber que é hora da gente tomar posição votar primeiro discutir votar ainda que evidentemente alguns daqueles tópicos aqui não sejam contemplados pelas emendas as emendas já devem estar prontas houve tempo para isso então senhor presidente o meu apelo é esse eu vim aqui a tribuna com compromisso de eu disse hoje pela manhã aos professores que estavam lá nesta nesse grande encontro que teria essa iniciativa portanto vou repetir humildemente pedir a cada vereador que assine para que a gente amanhã tenha uma sessão extraordinária em primeira votação para discutirmos e votarmos o plano municipal de educação que já está muito atrasado era para ser votado até o dia 24 de junho de 2015 hoje é dia 8 de novembro de 2016 o ano de 2016 em relação a isto está perdido e se nós aprovarmos não aprovarmos agora nós vamos perder também o ano de 2017 muito obrigado que Deus ilumine a cabeça de todos nós não havendo orador escrito a presidência franqueia a palavra não havendo quem queira se manifestar a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos está suspensa a sessão está reaberta a sessão terminada a primeira parte do grande expediente passa-se a segunda parte o orador inscrito é o senhor vereador doutor Jorge Manaia que dispõe de 10 minutos desculpe 20 minutos boa tarde senhor presidente exercício demais colegas vereadores funcionários da câmara municipal o que me traz a tribuna nesse dia é tecer alguns comentários sobre a situação de penúria em que se encontra o nosso estado do Rio de Janeiro vindo para cá para a câmara municipal passei ali pela alerje que por sinal acabou de ser invadida agora nesse momento e presenciei o desespero de milhares de funcionários públicos aproximadamente uns 10 mil funcionários públicos as portas da alerje com o pires na mão porque tiveram na verdade seus salários confiscados por um governo que não teve competência para gerir os recursos públicos a verdade é que nós temos verdadeiros sócios o governo federal é nosso sócio o governo estadual é nosso sócio o governo municipal é nosso sócio e são sócios só nos momentos bons nos momentos difíceis nós é que temos que pagar a conta quando nós paramos para ver que o governo do estado fez uma renúncia fiscal na ordem entre 160 a 170 bilhões de reais nos últimos cinco anos é uma coisa é uma coisa de causar estarrecimento quando nós paramos para pensar que o governo estadual gastou em recursos públicos não estou falando de parcerias público-privadas gastou aproximadamente 14 bilhões e 600 milhões de reais com a olimpíada outros 12 bilhões com a reforma com a copa do mundo sendo que a reforma do maracanã custou mais de um bilhão de reais que chegou a pegar emprestado 12 bilhões de reais dos recursos do fundo do judiciário mais 400 milhões de reais recentemente e agora vem com uma proposta de confisco de salário de funcionário público-estadual é uma coisa realmente para nos causar uma grande preocupação porque nem nos tempos da chamada ditadura houve um absurdo tão grande como este decretos que vem somente para jogar para a plateia como o decreto de calamidade pública que foi expedido do Rio de Janeiro pelo senhor governador quando ele não tem competência para expedir um pedido desse e que também não tem efeito prático nenhum na realidade o pedido de calamidade pública deve ser feito à presidência da república e a presidência da república após certo julgar se é necessário e única e exclusivamente na presença de fenômenos naturais que determinem o estado de calamidade pública aí sim esse estado poderia ser declarado o que deveria ser declarado na realidade não é o estado de calamidade pública e sim a falência do estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro precisa declarar a sua falência precisa ser declarada a falência para o que? para que os recursos necessários ao pagamento do funcionalismo sejam garantidos para que os recursos nas verbas indenizatórias obrigatórias com saúde com educação e com segurança pública sejam mantidos e para que o pagamento com os juros extorsivos e abusivos da dívida pública estadual parem de ser pagos você note bem agravando a situação penuriosa que vive o nosso estado o governo federal ontem determinou a resto das contas do estado pelo estado não pagar 170 milhões de reais de juros da dívida pública que são cobrados mensalmente ao estado do Rio de Janeiro então vejam bem o estado vem a fazer o que? a dar o golpe de misericórdia no funcionalismo o estado o governo federal vem a dar o golpe de misericórdia no funcionalismo público estadual que hoje tem que lançar mão do que? de ir para as ruas de cercar alérgios e aqueles pais e mães de família que estão lá inclusive os aposentados que sustentam as suas famílias que sustentam os seus lares porque hoje nós não podemos esquecer e mais de 60% dos lares brasileiros dependem dos recursos dos aposentados para poder se sustentar não resta a eles outra situação a não ser o que? ir para a porta alérgios e acabar praticamente que impelidos a invadir a assembleia legislativa contra um projeto maldoso malicioso um projeto mal para a população do Rio de Janeiro e sobretudo para o funcionalismo público estadual realmente é de se vamos dizer assim é triste a situação constatada hoje no estado do Rio de Janeiro e realmente me preocupa muito porque normalmente essas situações são em efeito cascata são vários estados que estão na mesma situação e milhares de municípios que se encontram em situação de dificuldade e inclusive hoje também me preocupa como é que estaria a saúde financeira do município do Rio de Janeiro porque amanhã isso pode estar acontecendo aqui no município do Rio de Janeiro se nós não abrirmos os nossos olhos eu falo isso bem à vontade porque eu sou funcionário público estadual aposentado por força do mandato então eu conheço bem o que é ficar os últimos meses sem receber o salário eu e minha esposa que também é funcionária pública aposentada também não vemos não estamos recebendo os nossos salários e eu sei bem o que acontece na casa de uma família que passa por uma situação como essa simplesmente por que? pela incompetência administrativa gerencial dos gestores do sistema público de muitos desses gestores e principalmente devido a impunidade com aqueles que acabam determinando a falência de um estado e que hoje ficam livres por aí talvez até em outros países viajando para outros lugares dando palestras e aulas em universidades quando na realidade foram os responsáveis por essa situação caótica em que se encontra o estado do Rio de Janeiro então fica aqui senhor presidente meus novos colegas e novos funcionários e a você meu amigo que está me assistindo aí pela Rio TV Câmara né o lamento de uma situação que na realidade está acontecendo única e exclusivamente em virtude da má administração do estado não há que se culpar o funcionalismo público por causa disso não há que se culpar a população por causa disso e nesta hora temos que fazer um apelo aos guardiães da nossa carta constitucional da constituição federal que é o judiciário como ontem muito bem falou o presidente do tribunal de justiça do Rio de Janeiro para que não se permita com que ocorram essas medidas inconstitucionais que estão aviltando com o trabalhador no estado do Rio de Janeiro resta solicitar ao ministério público também que tome providências providências cabíveis para realmente apurar se essas isenções fiscais foram dadas de forma séria ou se foram dadas de forma criminosa para com o nosso estado e que se identifique e que se punam os gestores que foram responsáveis por quebrar o estado do Rio de Janeiro nesta hora só nos resta isso apelar para os guardiões realmente os guardiães da nossa carta constitutiva da constituição federal estadual para que realmente o funcionalismo e a população parem de pagar por uma conta que não foi ela que fez com certeza o povo do Rio de Janeiro não fez essa conta com certeza os funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro não fizeram essa conta mas agora com certeza existem pessoas que estão querendo que o funcionário pague essa conta e não é justo que isso aconteça senhores era o que eu tinha a dizer nessa tarde agradeço a atenção muito obrigado não havendo orador inscrito a presidência franqueia a palavra com a palavra franqueada o vereador nobilíssimo vereador César Maia que dispõe de oito minutos excelentíssimo extra nobilíssimo vereador que preside com a firmeza de sempre os trabalhos dessa casa Célio Luparelli senhoras e senhores vereadores mas eu estava comentando aqui não vou fazer a leitura agora o que é um problema que se repete na administração pública brasileira de não se ter projeção de fluxo de caixa a mais do que no mês seguinte isso é um dado fundamental talvez por eu ter sido gestor financeiro durante a época de inflação alta que nos obrigava esse tipo de esse tipo de de ação tenha se tornado para mim uma rotina olhar para a execução orçamentária projetando o futuro presidente no final de setembro de 2014 eu acompanhava o governador pesão que estava no helicóptero e eu sempre no final de cada mês subsequente ao bimestre faço minha leitura anos do da execução orçamentária até aquele mês mês anterior do estado e da prefeitura do rio de janeiro eu abri o diário oficial e disse assim para o governador quem eu admiro ontem mais uma vez a sua vontade disposição e franqueza e enfim e a sua lealdade porque não sobrou nada para o governo anterior mostrando o caráter do governador pesão já que merecia algum tipo de lembrança mas eu abri o diário oficial e disse o pesão olha aqui a execução orçamentária até agosto 2014 o o déficit primário do estado alcança alcançou 7 bilhões e 400 milhões de reais como é que isso vai acabar aí ele me disse assim ô César fica tranquilo isso eu resolvo com a Dilma resultado prático é que como o governo federal estava em situação pior do que o estado e como depois nem a Dilma teve caneta para atender os pleitos dele e de outros governadores o recorrer a Dilma era só uma vontade do governador Luiz Fernando Pesão resultado é que esse processo foi em bola de neve me lembro também em março ou abril ou março 2015 o governador Pesão convidou os ex-secretários de fazenda do estado entre eles fui convidado com muita honra para ter uma reunião com ele com o doutor José Roberto Afonso que hoje é um é um é um analista do Banco Mundial para a situação dos estados brasileiros inclusive do Rio de Janeiro né e o vice-governador o secretário de fazenda Júlio Bueno naquela época em que se discutiu que medidas deveriam ser adotadas para enfrentar a enorme crise financeira que se avizinhava e aí vieram as medidas como repetiu ontem na TV na Globo News o governador Pesão que era os depósitos judiciais 70% transferidos que era um tipo de anistia que era uma negociação com os com as empresas credoras do estado devedoras para ver como é que se poderia gerar algum tipo de entrada de recursos todas as ideias perfeitas nenhum problema eu fiquei calado e rodou a mesa cada um deu uma ideia eu senti o governador Pesão entusiasmado com as suas ideias e ele disse assim ô César você não vai falar nada não eu sou governador tudo que foi dito aqui é viável é efetivo e nada a comentar porém governador lembre-se que são receitas por uma vez elas entram hoje e não voltam a entrar amanhã se se tem um desequilíbrio entre receitas e despesas ou esse desequilíbrio que é estrutural é corrigido também estruturalmente com redução de despesas com aumento de receitas orgânicas e não receitas por uma vez ou tudo isso que a gente está conversando aqui e que está resolvido por três meses daqui a quatro meses cinco meses nós vamos voltar à mesma situação naquela época você não tinha ainda o atraso reiterado e na folha de pagamentos e aí o quadro que nós estamos enfrentando hoje é esse e pior é um quadro de crise senhor presidente é um caso de crise política eu não vou dizer que a crise política do estado do Rio de Janeiro seja comparável com a crise política do Fluminense do nosso presidente aqui presidente presidente eu estou me referindo ô presidente eu estou me referindo a vossa excelência e não tive sua atenção falei que a crise política do estado só é comparável a crise do Fluminense vossa excelência me dá razão dá razão ou não dá dá razão então essa crise do estado já deixou de ser financeira que não tem solução é uma crise política ontem eu vi no RJTV o presidente do Norte Justiça com pleno do TJ os embargadores todos fazendo uma leitura de um texto sem microfone da imprensa estava até difícil a audiência afirmando que medidas eram inconstitucionais ora se está com pênalti dos embargadores já são inconstitucionais se a Assembleia Legislativa sob a mão firme do deputado Jorge Pissiani aprovar esse conjunto de projetos de lei alguns não obtêm problema que são eliminação de órgãos etc mas desse tipo de fim saque sobre a receita dos servidores em seguida o Tribunal de Justiça vai considerá-lo inconstitucional o que fará o governador com a sua procuradoria geral vai recorrer ao Supremo o Supremo vai conflitar com o pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não é um desembargador não são dois não são três é o pleno do Tribunal de Justiça claro que não vai dizer que o Tribunal de Justiça está carregado de razões e depois como é que vai ser o dia seguinte o que me assusta mais do que esse pacote diria absurdo o que me assusta mais é a crise política que virá após a votação desse pacote na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e o governador Pesão foi muito claro dentro da sua correção de sempre não há plano B é esse ou nada era isso presidente muito obrigado esgotado o tempo destinado a grandes expedientes passa a prolongamento a vez a dar a ciência as proposições recebidas requerimento do vereador Mário Júnior requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão da hora do dia em regime de urgência do PL 1884 2016 de minha autoria que altera a lei número 5146 2010 para incluir o dia municipal do motoclube do motogrupo no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município do Rio de Janeiro e da outra desprevidência senhores vereadores que aprovam-se como estão aprovados requerimento o vereador Jorginho da SOS requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão da pauta da hora do dia semanal em regime de urgência do projeto de lei 1061-2014 que reconhece de interesse cultural social e turístico para o município do Rio de Janeiro a feira de artes e cultura da Amaga no bairro da Gamboa e da outras providências vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados requerimento o vereador Rafael Luiz de Freitas requer a mesa diretora na forma regimental a retirada da pauta da hora do dia semanal do PLC 121-2015 que dispõe sobre a concessão de alvarais de funcionamento com atividade econômica restaurantes similares em áreas reconhecidas como polos gastronômicos da altas providências vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados requerimento 1817-2016 vereador Mário Júnior requer a mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha de mérito de pedernesto a Jerônimo Roberto Castro de Guia Esquita empreendedor gestor e operador de mercado de capitais serem vereadores que a prova permaneça como estão aprovados requerimento 1818-2016 do vereador Rafael Gataz requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da placa e diploma em homenagem agradecimento e reconhecimento ao servidor Marcos Manuel Quintanilha assistente técnico legislativo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro conforme a resolução 1233-4 de abril de 2012 pelos relevantes serviços prestados no exercício de suas atividades senhores vereadores que a prova permaneça como estão aprovado requerimento 1819-2016 vereador Mário Júnior requer a mesa diretora na forma regimental concessão da medalha de mérito pedernesto a Djalma Monteiro Felipe bacharel em direito terceiro SGT PMRG 71548 senhores vereadores que a prova permaneça como estão aprovado requerimento 1822-2016 vereadores Jorge Felipe e outros requeremos na forma regimental concessão do conjunto de medalhas de mérito pedernesto ao senhor Sérgio Saleitão jornalista pelo relevante serviço prestado da sociedade senhores vereadores que a prova permaneça como estão aprovado requerimento 1825-2016 vereador Átila Nunes requer a mesa diretora na forma regimental com base no artigo 313 do regimento interno desta casa legislativa seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a senhor Sebastião Casimiro de Azevedo pelo relevante serviço prestado em prol da cidade do Rio de Janeiro senhores vereadores que a prova apenas como estão aprovados terminado terminado a matéria de prolongamento passa a hora do dia pela ordem pela ordem pela ordem do vereador César Maia presidente eu vejo aqui na ordem do dia que volta o projeto de lei 1362 da vereadora Vera Lins tratando sobre a questão de Uber táxi hoje de manhã na câmara de deputados o colégio dos líderes por unanimidade decidiu formar uma comissão especial pra num prazo de 30 dias definir um texto de um projeto de lei a respeito desse conflito dessa situação nesse sentido presidente eu pediria na hora uma enfim uma prorrogação do prazo de votação por cinco sessões seis sessões pra que a comissão especial em Brasília pudesse definir essa pré-regulamentação era isso presidente obrigado a presidência informa a vossa excelência vossa excelência logicamente sabe na hora de anunciar o projeto de encaminhar pela ordem pra adiar a matéria a presidência tem a honra de registrar a presença do deputado estadual Márcio Pacheco muito obrigado pela presença em tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão projeto de lei 1884 2016 da autoridade do vereador Mário Júnior que altera a lei 5.146 de 2010 para incluir no dia mundial do motoclube e motogrupo no calendário oficial e eventos e data comemorativa do município do Rio de Janeiro e das outras providências pendente parecer do substitutivo número um da comissão de administração assuntos ligados ao servidor público vereador vereador Júnior da Lucinha parecer favorável presidente parecer favorável em discussão não haveria quem queria discutir encerrar a discussão em votação o substitutivo número um senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado fica prejudicado o projeto original e segue a sua redação final o substitutivo em tramitação especial regime de urgência em primeira discussão projeto de lei 1061 2014 de autoria do vereador Reimão que reconhece interesse cultural social e turístico para o município do Rio de Janeiro a feira de arte e cultura da Amaga no bairro da Gamboa e das outras providências a matéria está pendente da comissão parecer da comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público vereador Júnior da Lucinha vereador Júnior da Lucinha parecer favorável parecer favorável pela comissão de assuntos urbanos solicitar 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 o vereador Rafa Luiz de Freitas que possa dar o parecer por mérito comissão de assuntos urbanos parecer favorável parecer favorável pela comissão de educação e cultura vereador professor Rogério Rocal ou parecer favorável presidente parecer favorável abastecimento indústria comércio e agricultura não já foi feito já foi feito favorável a presença refaz a fala pela comissão de turismo por mérito vereador Átila Nunes vossa excelência emitir por mérito parecer da comissão de turismo ao projeto do vereador Reimão reconhece interesse cultural social turístico para o município do janeiro a feira de arte e cultura da maga favorável em discussão em votação a emenda de número 1 os vereadores que aprovam e se como estão aprovado em votação o projeto a ser emendado os vereadores que aprovam e se como estão aprovado o projeto votará em segunda discussão em tramitação especial regime prioridade continuação da primeira discussão em primeira sessão para a reagem de lei 2030 2016 mensagem 158 2016 da autoria do poder executivo que estima receita e fixa a despesa do município do rio de janeiro para exercício financeiro de 2017 para discutir em discussão para discutir o vereador Paulo Pinheiro vereador Paulo para discutir o vereador o vereador Leonel Brizola Neto não estando presente não havendo quem queira discutir o projeto voltará em primeira discussão em segunda sessão em tramitação ordinária qual é? esse aqui em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido com a ordem de maioria absoluta o projeto de lei 1362 já de 2015 a autoridade da vereadora Vera Lins que dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares para o transporte e imuneração de pessoas do município do rio de janeiro da outra desprevidência palavra pela ordem vereadora Vera Lins é uma pena mais uma vez me parece que não tem vereadores aqui o suficiente ou seja aqui no plenário porque lá tem 30 vereadores presentes eu agora conversava aqui com o vereador César Maia eu não entendo porque esse projeto foi aprovado em primeira discussão e eu não sei porque acontece de não se votar isso em segunda discussão o que é que vai acontecer o que está acontecendo presidente é um embargo na justiça existe o embargo de gaveta aqui na câmara está acontecendo a mesma coisa está se procrastinando procrastinando um projeto desse já tem os motoristas de táxi algum deles já tem que trocar o carro deles não tem como eles trocarem esse carro porque não tem dinheiro para isso muitos deles estão tirando seus filhos de cursos extracurriculares ou seja curso de inglês espanhol porque eles não tem condição eles não tem condição de pagar o curso dos seus filhos eles vão indo para casa com 40 50 reais para casa então não é possível mais isso a questão de dizer ah já existe um projeto na justiça sendo discutido lá a lei tudo bem existe um mas existe também aqui na câmara dezenas ou centenas não sei de projetos que vem para cá com o veto do prefeito aqui se derruba o veto e isso vai ser discutido na justiça existem centenas de projetos dessa natureza então por que eu não entendo por que não se votar isso em segunda discussão aí o projeto do urbe eu acho até que deveria vote quem quer se não quiser não vote vote contra mas pelo amor de Deus vote tem 30 vereadores 31 vereadores na casa não é agora não existir no plenário o suficiente para votar francamente boa tarde presidente muito obrigado a matéria está pendente de pareceres a emenda número 5 das comissões é a comissão de justiça e redação vereador Jorge Braz vereador Jorge Braz pedir vossa excelência que possa emitir parecer pela comissão de justiça e redação a emenda de número 5 pela constitucionalidade senhor presidente parecer pela constitucionalidade pela comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público vereador Júnior da Lucinha parecer favorável presidente parecer favorável pela comissão de transporte e trânsito Marcelino quem mais? vereador vereador Marcelino de Almeida parecer favorável parecer favorável pela comissão de abastecimento indústria comércio e agricultura vereador Atila Nunes favorável presidente parecer favorável pela comissão municipal de defesa do consumidor vereador 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 tereza berg favorável senhor presidente parecer favorável pela comissão de finanças orçamento e fiscalização financeira vereador 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 Rafael Luz de Freitas favorável favorável parecer favorável em discussão a matéria não havendo quem queira discutir encerrado discussão em votação a emenda de número 5 matéria requer coro de maioria absoluta de maioria queira Obrigado. 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 Um não, a emenda foi aprovada. Agora, em votação, o projeto é ser emendado. Obrigado. A presença vai encerrar a votação. Encerrada a votação. O presidente votando 15 sorveleadores. Votando o voto, V. Exª. V. Exª, vota como? V. Exª, vota como, vereadora Tânia? A senhora pediu sim. Vereador? Sim, total 17 vereadores votando. Não a coro para deliberar a matéria, mas a coro para dar continuidade ao trabalho. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1828-2016, doutorado do vereador César Maia, que inclui na lei 5.919-2015 da cidade Lahore, no Paquistão, como cidade irmã da cidade do Rio de Janeiro. Em discussão, não haverá que discutir, encerrar a discussão, o projeto terá que ser votado em coro de maioria absoluta nominalmente, em função de um projeto anterior, maior e absoluto não ter dado o quórum. A presença tem a honra de restar a presença aqui da diretoria, dos torcedores, dos conselheiros do América Futebol Clube. Obrigado pela presença. A presença vai encerrar a votação, mas algum vereador queira votar? Pela hora, é presente. A presença vai encerrar a votação, encerrada a votação, o presidente votando 11 senhores vereadores, não acorda para deverar e ainda pagar o continuidade do trabalho de hoje. Antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.